Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% a gente tá de volta aqui com o The Quarry Dessa vez a gente vai pro capítulo 2 com a Emma Onde todo mundo ali tá se preparando pra festinha do acampamento, né? A última festa do acampamento Que eles sabem que eles vão embora enquanto ali, né? O diretor vai buscar alguma solução pra gente pegar a caminhonete e sair do acampamento Então vamos lá, vamos continuar, né? Lembrando o seguinte, hein? O like de vocês é de grande importância pro crescimento do canal Não esquece não Verdade ou desafio? E aqui estamos, presos Na vida selvagem com nada além da nossa inteligência pra nos guiar A humanidade vai triunfar Ou será que vamos sucumbir a fome e comer a carne dos mortos Como naquele filme de acidente de avião? Sete horas da noite Na entrada é filé ao Jacob Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho Pode ter um retrogosto desagradável, mas Dizem que com o tempo você aprende a gostar Ai, porra Droga Uau O que? Parece que tá tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha Caramba, já tô acabando, tá? Que inferno Só pra constar, suas analogias são bem ofensivas Tô quase lá Só um segundo Chutar a porta Opa E corta Eu podia ter chutado a porta Você afrechou ela pra mim Tá legal Então Se eu fosse uma cerveja Onde é que eu estaria? Bip 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 O que? Tô fazendo Bip 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 É meu cervejadar Me ajuda a encontrar a cerveja Hum Como eu só percebi agora O quanto você é bocó O que? Mas Esse é meu cervejadar Acho que eu vou pra esse lado Uau As crianças fizeram uma limpa por aqui O senhor H ama umas tranqueiras Acho que tá trancado Sei lá o que eu esperava É isso aí Que sorte Saca só meus melões Aqui Você faz um buraco Aí é colocar a vodka E é hora da festa A vodka na melancia? É Tem coisa melhor pra fazer com o buraco na melancia? Ou Bom Tem outra coisa Tá bom Eu vou deixar vocês dois sozinhos E procurar mais coisas pra festa Jacob Jacob é muito crianção Véi Por isso que ela não dá muita moral pra ele Tá Uma coisa que eu esqueci Eu ia até deixar ele tentar abrir a porta ali Do jeito dele Mas eu tinha esquecido que a gente tá controlando a Emma agora Nesse exato momento São sete horas da noite A gente continua Né É Nos preparativos Da festa Do acampamento E caçando algumas coisas Pra festa Né E Enfim Vamos lá Ver o que a gente encontra Opa Recordações danificadas Capítulo 2 Loja do acampamento Panfletos de divulgação para um show itinerante Chamado Harum's Carum Pela data Isso deve ser De seis De seis atrás Seis anos atrás Será Tá Será que então Não sei Depois vocês me corrigem aí Isso aqui tá acontecendo Antes do que aconteceu Com a Laura Com o Max Uma caça das cartas Também né Eu tava parando Pra pensar muitas coisas No episódio passado Eu tava Juntando as peças Desse quebra-cabeça E Cheguei à conclusão De muitas coisas Aquela mulher lá Diretora que a gente conversa Eu falo diretora Por conta da mesma experiência Dos outros jogos Da Supermassive Mas ela é a bruxa Tá É ela que aparece no banco De trás da caminhonete Eu parei pra pensar Sobre isso Falei Cara Que bizarro Ai 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 Vocês viram né É um dos caras Que tava observando a gente No final do episódio passado Vamos só tomar cuidado Aqui pra não Assustar Jacob Ah Vamos assustar o Jacob Deixa aqui É Melhor O cara já é né Coitado Já é meio voadão Meio doidinho Vai ficar mais louco ainda Eu quero andar aqui Só pra gente ver Pra gente não deixar Alguma outra carta Alguma outra Suposta carta Pra trás Tá Daqui que a gente veio Então Pera ai Ahn Não Foi daqui Que a gente veio né Então vamos voltar lá E vamos entrar Do outro lado da grade ali Pode ser que tenha Alguma carta lá Desse lado aqui A gente não foi Tá mas Nossa O Jacob Tá ali Parado Ele moscando Vamos continuar Por aqui Vamos até o fundo Da sala Lá Ver se a gente Aqui foi a máscara Tá Geladeira Tudo vazia Velho Não É Pelo que parece O que será que tem aqui Trancada Ela me chamou Jacob Jacob Vem dar uma olhadinha Tudo bem então Porta Se prepara Porque vai Conhecer seu maior inimigo Eu achei que ele ia meter O pé Mas foi legal Uau Cacete A mina de ouro Caramba Olha essa porra Agora entendi Por que fica trancado Você acha que ele vai Ficar puto Com a gente O que Não Olha foi ele Que largou A gente aqui Direitos humanos Tipo isso Claro Tá Tá Vamos dar uma olhada No que tem por aqui Segura aí Senão a porta vai trancar É isso aí Rapidinho Pronto Bum Quero dar uma olhada Pode ir Tá Uma coisa que a gente Não pode esquecer É que a gente Só tá no acampamento Até agora Por causa do Jacob Vocês lembram Que ele tirou o rotor Do distribuidor Da caminhonete Pra ficar um pouquinho Mais com a Com a Emma Tá Então Vamos ficar Meio esperto Aqui né Ah Foda Que Que foi Uma arma Da hora E Um Código Tá Terminei Caramba Ela pegou a escopeta Velho Nossa Que loucura Evidência Peraí Evidência Todo mundo gosta De uma caça ao tesouro E em Hackett's Quarry Não é diferente Há segredos Na floresta Segredos divertidos Que se forem Descobertos Podem proteger você De uma acusação criminal Afinal As histórias Que você vai Vivenciar Serão só histórias Se não puder Comprová-las Então é hora De mergulhar No mistério Tire fotos Encontre Algumas evidências E talvez Você consiga Provar sua inocência Ou não Que legal E o que Jacob Vem ver isso Se eu sair daqui A porta vai trancar Aparecem Materiais de acampamento Ah Tá Tem Tem algumas barracas Perto da fogueira Então Vamos lá Cara Eu acho que As malas da Laura E do Max Malas de viagem Rasgadas E marcadas Com sangue seco Um urso fez isso Um urso fez isso Será que não é o Silas O menino lobo É o menino lobo Né Então Você Vai ficar com a arma Mesmo Sim Para os ursos Tudo bem Vou procurar uma coisa Para a gente conseguir Levar isso Para o acampamento Tá Até agora A gente não conseguiu Achar uma carta Né Legal Vambora Cara Que da hora Ela tá com uma escopeta Na mão Será que dá para a gente Fazer o uso disso Ai Beleza Boa Arrebentou A munição de escopeta O que mais tem aí Só fogos de artifício Peraí Fogos de artifício É Mas acho que a gente Não devia Não Não Emma Fogos Ai cara Não devia Eles não deviam Fazer muita coisa Para falar a verdade Né Então pega Sabe Tem razão Ela falou Fogos de artifício É isso aí Olha os fogos Deixa eu acrescentar uma coisinha Fogos de artifício Aí Achei umas Bolsas Meio reviradas Lá atrás Elas estão bem acabadas E acho que eu vi um pouco de sangue Peraí Peraí Não sai daí Ai cara Pops de pasta de amendoim Mano É sério Pops de pasta de amendoim Afetuoso O que são pops? O que são esses pops? Não O que? Eu não acredito Tá bom Pop, pop, pop Amendoim é pop Pop, pop, pop Pop no lanchinho Pop Meu Deus Isso era tipo o melhor lanche De todos O que é? É tipo uma pipoca? Não, 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 não Não, não é uma pipoca É um negócio único Meio que próprio Um subgênero De todos os lanches Escuta Eu não vejo um desses Desde que eu era criança Não sabe o que é isso Tá, peraí Tem uma data de validade Na embalagem Não, ainda tá bom Creta, eles têm tipo uns 20 anos Tá legal Olha, não existia Data de validade Você vai amar se experimentar Deca Ai meu Deus Beleza Bom Eu vi um carrinho de mão Lá na frente Vamos botar o que a gente pegou Lá no cofrinho Peraí O que disse? Cofrinho? Ah, é tipo Tesouro Ou bunda Não Antes disso Carrinho de mão? Ah, é Ah, pfff Tá bom Ah É tipo Um carrinho Pra empurrar com a mão Você coloca suas coisas nele E empurra com a mão Ah Entendi Primeiro as damas Valeu? Eu tô tentando Dar um empurrãozinho No Jacob Pra ele Sair dessa Criancice dele Mas tá difícil Vamos lá É porque o temperamento da Amy Ela é mais Né Completamente diferente dele Muito bem Muito bem O templo sagrado É só um escritório Aqui é onde a magia acontece Ok Vamos ser rápidos, tá? Claro Só um segundo Eu vou colocar isso aqui E carregando Podcasts? É Muito bem Tá, ó Aqui acontece 7 e 2 Então provavelmente é quase no mesmo tempo que a Emma e o Jacob Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Ah, anais bizarros da história Tem fantasmas e coisas assim? É tipo, ahm É tipo, um O estranho e o espetacular Desenterrar mistérios e Discutir se São Verdadeiros Ah não, bizarro Sacou? Ah não Que inteligência infinita, hein? Nossa Então A gente não devia ver o que o Sr. H aguarda em seu covil do pecado? Ah Sei lá, cara Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele Tá bom Bom, eu não Peraí, quer dizer Quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria Ele é legal Comigo ele é legal Ah, lá vai ele fuçar, né? O Dillon Aí, pra que essa arma? Ah Chris O Sr. H me disse que isso é pros Ursos Ursos? Aqui É, é, é Ele falou que geralmente eles não aparecem porque ele tem a A arma E Tá Deixa pra lá Esquece Eu achei que ele ia pegar a escopeta também E se a gente precisar? Se os Ursos quiserem participar da festa Cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta e acabar entrando num tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas É É, cara Imagina, o acampamento acabou e a temporada de caça tá só começando Verdade Tá, mas e se... beleza Se liga só, e se o cardápio de hoje fosse a gente? Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente Exatamente Por isso Precisamos da arma Por segurança Não vai rolar não, cara E por diversão Não? Tá bom É Não, beleza Bom Já Sabemos onde tem uma arma Se precisar Você que sabe A Ryan, ela é mais sério, né, mano? Ele é mais Eu acho que ele é um dos Um pouco mais responsável do que os outros aí Não sei, né? Deixa eu ver aqui Foto de família O líder do acampamento, Chris Rackett Quando era mais jovem, com seus dois filhos Caleb e Kyle Eles parecem felizes Vixe, eu achava que era a esposa dele do lado esquerdo ali Mas não, os dois filhos mesmo Recordação e panfile de divulgação para um show itinerante Caleigh e Caleb Rackett Esquisitinhos, né? Gosto deles É, eu também Mas Fala sério Eles são bem solitários É Caleigh, né? Tem mais coisa aqui? Olha só essa velharia Me dá o seu número para eu poder testar Por quê? Ah, por nada Só achei que fosse ser legal Se alguém te ligasse Só para variar Uff Essa doeu Obrigado Também achei muito boa Tina Alô? Quê? Quem é? Alô? Estranho Achei que tinha ouvido alguém A gente devia parar de mexer Beleza É a bruxa da floresta, hein? É, louco Aí, cara Joga as chaves Ah, para você Bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal Isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho Para Qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada Tá Não faz a me arrepender Isso eu não posso prometer Direto na rede Tá falando errado Cara, eu vou sair primeiro E eu quero ver aqui Olha só Que isso Ouviu isso? Isso aí é um alçapão É, acho que vai dar no porão mesmo Mas por que o Sr. H teria um alçapão secreto no escritório que dá no porão? Talvez estivesse aí antes do escritório Esse cara tem um milhão de anos, aqui sempre foi um escritório Deve ser um depósito É, ou Pode ser pra ele dar uma escapadinha quando as coisas apertam Ah, tá bom Ou é só um depósito Anda, abre aí Deixa, abre aí Beleza, isso aqui nasce um fosso de escuridão sem fim Para de drama Desce aí, dá uma olhada Dá pra você passar por aqui Você abriu, desce você Caraca, desci Vamos descer Ai, mano Caminho escolhido Eu acho que ele vai morrer, velho Porque o Silas tá indo, tá? O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso O quê? O quê? O quê? Não tem nada Que droga Ai, mano Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não Talvez Cala a boca Aqui é bem assustador e tem um cheiro muito esquisito também, então Tá, ok, vou voltar Que alívio Que cadeira confortável Vou ficar mal acostumado É melhor torcer pro senhor Se eu não tiver sentado na queridinha dele Qual é? Ele nem vai saber Tá bom Só toma cuidado O que acha que eu vou fazer? Quebrar? Qual é? Caraca, eu quero explorar a sala lá, ué Foi feito pra isso Ah, são os monitores que nunca apareceram É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão Registro de monitores Uma lista com os nomes, informações pessoais e tarefas dos monitores do acampamento Dois nomes estão riscados Laura Kearney e Max Brindley Por que eles não vieram? Ha, por que que eles não vieram? A gente sabe, né? Isso, garoto Deixa eu Dar uma explorada aqui na sala Uau, tem umas coisas bem pesadas por aqui É melhor a gente não mexer com isso É, não tem nada legal Paracetamol ali parece Deixa eu ver É, ibuprofeno Tá E aí, coene da moda O senhor H sabe do que gosta Com certeza Uau, tem um Cara Aí, a gente não devia É, Brian Porra, que merda é essa? Os monitores É o acampamento O senhor H Vigia a gente? Não, não É lógico que vigiei Não, não pode ser Isso é só São imagens das trilhas na floresta Ao redor do acampamento Claro A maioria das câmeras Não está apontando para o acampamento Não é como se ele espionasse as crianças A não ser que elas fossem para a floresta São só Câmeras Para ver a trilha E o que elas fazem? As pessoas usam para Filmar coisas estranhas Mas o Ryan parece Tipo o quê? Tipo Avistamentos de pé grande Sei lá Ryan já está passando pano, né? Então ele estava procurando pelo pé grande Maravilha Então eu vou subir o senhor H Do nível esquisitão Tarado Com uma câmera Para Doido Que acredita em criaturas imaginárias Na verdade O pé grande Não é imaginário Tá bom Beleza Que tal Aspirante a criptozoologista Aí Talvez ele goste do Podcast que você escuta Claro Tá Vai que ele gosta Tá bom Mas por que se dar ao trabalho De esconder esse lugar Em uma porta secreta Em um armário Ah Quer dizer Não é exatamente um segredo Ela só fica Escondida Atrás De coisas É Isso é a definição de segredo Ryan É estranho É muito estranho mesmo Eu não discordo De você Mas Tem que ter alguma coisa Interessante aqui Adila Isso não é da sua conta E se você quiser Pode perguntar Pra ele Amanhã Claro Não seria uma conversa estranha Imagina Tá bom Beleza Talvez eu pergunte Beleza Eu vou sair desse Convil secreto Divirta-se Aí você admitiu Que é um convil secreto Se Ryan Eu não sei não Hein mano Não sei não Tá Que coisa chata Aham Opa Ah É carta do Max Olha lá Olha lá O Max Brinley Acampamento de verão De Hacked Score North Kill Estado de Nova York Laura Kearn Acampamento de verão De Hacked North Kill Estado de Nova York A ilha O cemitério A casa do barco Nossa Tem muito lugar Pra gente explorar Aqui Mano Uhum Ah Não tem mais nada Vamos sair daqui Não tem mais nada Certo Cadê o telefone Aqui Boa Carregado E a festa Continuar explorando Eu quero continuar explorando Não é possível que não tenha Nenhuma carta aqui Então Vai fazer o que Quando eu voltar pra casa Faculdade ou Ah Não sei Ah entendi Tem namorada Não Exatamente Namorado Solteiro Legal É Tô na mesma E aí Os celulares Ah é Provavelmente Você vai ver É melhor Deixar lá Mais uns minutos Só pra garantir Não deixa lá Eu quero Não é possível Cara Ou Deixa essa arma aí Cara Tudo bem Chefe Caraca Parece que realmente Não tem nada Carta Nenhuma Eu jurava Que a gente ia Encontrar Alguma coisa Aqui A ilha As árvores Lá em cima Cemitério Locais de câmera Tem nos Cara Tem em todos Os lugares Em todos Bom A gente explorou E viu que não tem Então E como é que é Não é pra entrar Não E como é que é No quarto dele Lá é só Violão Não tem mais Nada Pra explorar Não é possível Cara Que é só Um violão Aqui Parece que sim Vamos embora Quanto que tá Aqui Boa Carregado Só 28% Aí Carregou Ai que bom Bora Eu achei Que ia carregar Mais Valeu Bora Bora pra festa 7 e 5 É no mesmo Momento Tipo Todo mundo No mesmo Momento Seria bem Seria bem Mais fácil Fazer isso Com a serra Do senhor H Aqui é um lugar Bem bonito Quando não tem Crianças Elas podem ser Meio chatinhas Né É Elas sempre Prestam atenção Nas suas aulas De pintura Já viu Minhas aulas Só De relance Acabando de artes É tipo Super longe Ah eu sei Aqui tem um Atalho que eu pego Que passa por lá Pra que lado Nós vamos Por que não escolhe Tá legal Agora a gente Tá controlando o Nick Clarira Sombriada Estrada Rochosa Vamos pra Clarira Vamos por aqui Ai meu Deus Você tá bem? Vou ficar Vem cá Eu te ajudo Legal Dá pra gente Entrar no meio Da floresta Aqui Caraca Dá pra explorar Mesmo No meio Da floresta Olha que da hora Onde é que esse riacho Vai dar? No lago Vai Duh Cara Super massive Faz jogo bonito Né velho Bem detalhado Que isso aqui velho Caixa de guarda florestal Uma caixa na floresta Aberta Dentro Tem algumas roupas Uma garrafa d'água E suprimentos Devem ser para guardas florestais Existe guardas nessa floresta? Uma caixa pra guarda florestal Hã? Tipo É um lugar com suprimentos Pros guardas Se eles estiverem na floresta Guardas peladas? Parece que sim Cara Tem como ver de novo? Quero ver de novo Então Eu achei que era a roupa da Laura E Aparece nesse sapato Né? Enfim Vamos lá É Eu acho que pra cá não tem nada Vamos voltar pra lá Acho que estamos voltando pra trilha Eu sei onde a gente tá Sabe? Vem cá Segura isso Claro Essa vista é tão Uau Nossa Abby Você é muito boa Não Não Isso não é nada Não, é verdade Não tô dizendo só pra É só um rascunho Mas se eu conseguir desenhar um pouco agora Mais tarde eu vou lembrar melhor Que legal que você tem esse talento Mas Acho que sim É que Nem todo mundo sabe do que é capaz Entende? Você é capaz de fazer muito, Nick Sim, é claro Eu só Não sei o que ainda Você vai descobrir Não deve ser nada Não, não deve ser nada Não, escuta Tem alguma coisa ali Parece um javali Um bicho Ah, um porquinho Que pequeno Meu Deus É tão Força Oh, peraí 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 Uma criatura É, isso aqui tem nos outros jogos da Supermassive também É, isso aqui tem nos outros jogos da Supermassive Caramba Essa foi do porco Mas aquele bicho coxa me matou Foi mal Foi mal Porquinho, um pouco Agora ela tem uma história pra contar pro marido porco Como sabe que era uma mamãe porco? É, eu consegui dar uma olhada Credo Acho que ela tava afim de mim Oh, você conseguiu uma namorada Ela não era nada fofa Não é melhor a gente voltar Bora, né E a Kate Falou nela 722, Caitlyn Finalmente tô com meu telefone de volta Mas é inútil Olha o Dillon Aí, Caitlyn Adivinha O Sr. H é um voyeur tarado Ele tem câmeras escondidas e uma sala secreta Não, não é isso É isso Peraí Volta um pouco O quê? Ele tem olhos em todo lugar Tá sempre nos vigiando Sai dessa São só algumas câmeras de trilha Vigilância da floresta Esse tipo de coisa Ah Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro Proteger crianças Deve querer ficar de olho nos animais Vocês têm zero imaginação E aí? O que que tá rolando? Tá tudo pronto? Luz estranha na casa da árvore Eu vi uma luz estranha na casa da árvore Do outro lado do lago Foi bem assustador Deve ser sua namorada, Ryan A bruxa de Hackett's Quarry Ah, eu falei Pra não falar bruxa de Hackett's Quarry de novo Qual o problema com bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje Você não percebeu isso só agora Tô tentando criar um clima Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima Eu tenho um trabalho a fazer Tá? Porque playlists não se criam sozinhas Na real se criam sim Mas... Tá bom, Ryan Hora da lenhada Eita, olha a boca Ah, eu sei o que eu falei Ah, Benique Bem na hora Temos lenha A piada já foi feita Hum, são só os gravetos Ah, é o que a gente precisa Já tem uma pilha de troncos aqui A gente teria pegado mais Se não fosse aquele borgo Ou javali Mas o Nick foi corajoso E se sacrificou pelo grupo Meu Deus Não pode ser O javali de Haco é de Scully Quê? Você não odiava essa frase? Tudo em nome de uma boa piada Você é tão corajosa Eu quero deixar vocês bem pequenininhos Botar num potinho e tirar Quando eu precisar me animar Ok Entregue especial Pera, pera, pera Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade Ah... Tá, a arma é de verdade Mas é só pra usar contra o uso A gente achou na sala do depósito Ok, tá Tudo bem, vou baixar a arma Valeu Não brinca com armas, porra E... E... A gente trouxe uma iguaria exclusiva Escolhida a dedo Que só Hackett's Quarry pode oferecer Você tá zoando Não, não tô, não Pop, pop, pop Pop, amendoim é pop Pop, pop, pop no seu lanchinho Pop Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio Ei Muita calma nessa hora, amigão Beleza? Eles já tem dono Cara, você não pode esfregar isso na minha cara E achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho Qual é? Ema Me dá arma, por favor Você vai me dar um tiro por eles Não, imbecil Tá, vamos atirar Pra ganhar eles Não, cara De jeito nenhum Não Não vou deixar você ficar com uma arma Tá, por mais que eu adore ver o Nick fugindo de desafios Acho que essa não é uma boa ideia Ei Quer saber? É Você tá certa Eu devia só Dar os pops de amendoim pro Nick Como um ato de caridade Tá bom, vamos Aê, garoto Jacob, me dá arma agora Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando idiota Mas você pode ser a juíza, tem que ter alguém parcial Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob Eu sei, mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária Valé Por favor Por favor Tá bom Vamos fazer uma competição à moda antiga Tem clareira que a gente pode usar como campo de tiro Mas Se eu vir um de vocês fazendo merda A gente volta Fica tranquilo Fala sério É, eu não sei não, viu Tô sentindo um cheiro ruim Vai dar merda isso aí 744 É, eu sou especialista em tiro Terceira classe Três anos seguidos Fiz a melhor pontuação do acampamento Eu só tô dizendo Pra você saber que tá no papo, Nick Mas se quiser desistir Talvez eu possa te dar um Pop pasta de amendoim, amigão Sem chance Você nunca me viu atirando É, porque você nunca atirou na vida É, não Que você saiba Tá bom Eu acho que saberia se você tivesse Tá bom, meninos Eu vou ter que interromper Por mais que eu ame toda essa masculinidade Quando a gente entrar no campo de tiro Vão fazer o que eu mandar O que eu disser Entenderam? Tá ótimo. Eu vou ajeitar alguns alvos e pegar mais munição. Não pensem em se mexer ou pegar nessa arma até eu voltar. Aí a impressão minha é que ela fica um tesão quando dá uma de mandona. Sou sempre um tesão, seu brocha. Tá bom, valeu, tchau, até mais. É, então, é... Como foi ficar sozinha com a Abby na floresta? Foi bom. Ah, foi... Ataque foi bom. Aê, boa, garoto. Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco. Ela é bem inteligente. Aham. E? Chegaram no finalmentes? Cara, sai dessa. Não, 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 relaxa, cara. Todo mundo fica nervoso às vezes. Mas é melhor você fazer alguma coisa antes que outro cara faça. Prestem atenção. Vou mostrar como um homem de verdade usa uma arma. Os dois vão ficar agindo mesmo como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema. Tá, vai logo. Me dá a arma. Ah, ah. Só pega uma arma quando eu deixar. Tá, vem cá. Vamos fazer desse jeito. Vão atirar no alvo à esquerda. Nick primeiro, o Jacob depois. Os dedos ficam longe do gatilho até a hora de atirar. Beleza? Dá, dá. Tá. Duas coisas. Tem a dispersão e também o recuo. Isso é uma escopeta. Não precisa de precisão. A lanterna mostra onde está a sua mira. Tá legal. Combate. Eu não queria ter que dizer isso, mas haverá momentos na sua estadia em Hackett's Quarry em que você terá que se defender e até talvez usar força letal. Ao entrar num combate, só mire a sua arma e atire onde a lanterna estiver apontando. Note que se estiver bem perto do seu alvo, você causará mais dano. Quanto mais longe estiver, maior será a dispersão. E os ferimentos poderão não ser fatais. Há hora e lugar para poder usar as suas armas. E talvez você queira considerar todas as suas opções. Lembre-se, puxar o gatilho nem sempre é uma escolha sábia. É assim que as pessoas se machucam. É verdade. Eu não lembro de ter jogado o jogo anterior do The Quarry. Eu nem lembro aqui para ser sincero. Mas na Supermassive essa é a primeira experiência que a gente usa arma de fogo, não é não? Vamos lá. Óbvio. Hum. Arrasou, Nick! Um ponto! Gente, estamos longe do alvo. É melhor chegar mais perto para acertar esses merdinhas. Pior que os caras estão ouvindo os tiros, velho. Beleza, Nick. Agora é sério. Bela, tiro! Sorte. É ponto para o Nick. Essa foi boa, Nick. Beleza. Vê o que consegue. Tá legal. Acho que é melhor você olhar para o outro lado, Nick. Eu não quero te deixar ainda mais ansioso sobre o seu desempenho. Tá bom, tá bom. Cala a boca e atira logo, Jacob. Achei que você fosse um atirador profissional. É, mas com um rifle, porra. Não com esse canão enorme. Assim alguém acaba levando um tiro. Saco. Não, tá tudo bem. Ele nem ia me acertar mesmo. Ei! Tá, desclassificado por ser um imbecil. Não! Foi mal, Jacob. Não fica doido, hein? Quer dizer, amendoído? Ah, não foi isso que eu disse, mas... Vocês são muito maus. Bom, achou que tinha acabado? Mas o quê? A Kate já tirou bem, velho. Será que ela vai querer o amendoim? Eu queria errar os tiros com o Jacob, só pra ele largar de ser arrogante, velho. 8 e 15. Ryan. Tchau, garota. Tchau, garota. Tchau, garota. Tchau, garota. Beleza. Eu já sei. Vamos jogar. Ah, qual é? Talvez a gente nunca mais se veja. A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível. Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de Segredos e Mentiras, Verdade ou Desafio? Mas na versão do Dino. Beleza. As regras são. Alguém pergunta a Verdade ou Desafio. Aí você escolhe e responde. Na lata. Nada de si e ou mais. Verdade ou Desafio normal? Isso. Então, tipo, pessoas vão se beijar? Se escolherem Desafio, sim. Mas só se todos consentirem, é claro. Tá, legal. É bom não botar nada pra fora antes da sua vez, mas... Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas, então... Tadinha, mano. Eu... Cara. Você já transou com alguém no acampamento? Não. 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 Foi mal. Tá bom. Abby, é sua vez. Beleza, então. É... Tá... Ah, meu Deus, escolha alguém. Tá bom, tá bom. Eu não sei. Ai... Ding, ding, ding. Chega. Acabou o tempo. Ryan. Verdade ou Desafio? Verdade. Só um livro aperto. Tá bom, tá bom. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Você e o Sr. Hackett... Começou. O que fizeram no escritório? Olha, eu sei o que você tá pensando, tá? Mas, na verdade, não é nada disso. Se quiser mesmo saber, eu pedi uns conselhos de vida. Conselhos a... Opa, opa, opa. Emma. Deixa comigo. Então, nas configurações, tem uma opção com o nome navegação anônima. Se você clicar nela... Não. Conselhos sobre a vida, a faculdade. Isso não é justo. Eu já respondi a pergunta. A gente pode ajudar? Sei lá. Você já tem os seus problemas? Suas coisas? Além do mais, eu achei que só de ouvir a palavra faculdade, o Jacob já ia ter uma hemorragia. Sei lá. Uh! Mas o que foi que eu fiz? Belezinha. Eu acho que eu vou escolher. Bom, eu e o Jacob ainda não respondemos. Verdade. Caitlin. E aí, verdade ou desafio? Verdade. É, isso. Vamos ver... Bom... Você e o Jacob se conhecem há muito tempo, né? Desde a infância? Infelizmente, sim. E pergunta idiota, hein? Gastou sua vez. Vocês dois... Já... Chegaram-nos finalmente? No primeiro ano, eu obriguei o Jacob a treinar beijo de língua comigo. Só que... A gente nunca passou disso porque... Ele beija muito mal. Foi tipo beijar meu irmão. Mas eu te amo. Ok. Sou eu. Não é. Emma. Desafio. Emma, você tem que beijar. Jacob. Ou... Nick. Ah. Você tá brincando, mano. Tá, então... Ah, é. Foi mal, Nick. Isso claramente não é um desafio. Eu não sei se é uma boa ideia. Não, ela não vai escolher o Nick. Escolha o Nick. O quê? Emma. É sério? Não, mano. Não é possível. Gente. Tá de secar. Valeu, Nick. Ele não tem culpa, mano. Ele é bom. 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 Gostou de beijar minha mina, cuzão? Foi só um jogo. Ai, eu não sou namorada de ninguém. Vai se fuder. Foi só um jogo. Jogo porra nenhuma. Jacob. Vê se cresce. Vê se cresce. Ela é muito sem noção, mano. Bom, acho que eu devia... Procurar por ele. E você devia achar a Abby. Mano, ela escolheu... Ah, mano. Alguém quer jogar lodo? O quê? A... A Caitlyn também não tem culpa. Eu achei que ela ia beijar o... Jacob, velho. Sem brincadeira, eu achei que ela ia... Que ela ia beijar o Jacob. Olá de novo. Eu estou, como sempre, muito feliz em te ver. E então? O que mais você encontrou? Você não tem mais nenhuma das minhas cartas. Mas voltou mesmo assim e sabe me dizer por quê? Não posso te ajudar sem as cartas. Quero que as encontrem. Quero elas de volta pra mim. Por favor, colega. Isso é tudo que tenho a dizer por enquanto. É a bruxa mesmo essa mulher, hein? Segredos continuam enterrados e a noite fica cada vez mais escura. Nos veremos depois, eu garanto. Mas cuidado. Onde há lobos, sempre há corvos. Interessante que esse curvo aí, ó, dela, tava em cima da casa quando a gente tava explorando com a Abigail, vocês lembram? Problemas no paraíso. Nossa, mano, a Emma foi muito idiota, mano. Jogo idiota. Eles acham que a gente é criança. Eu não devia nem ligar. Se beijem, vai. Idiota. Que coisa idiota. Ai, ótimo. Onde é que eu tô? Será que ela voltou pra trilha? É que o Nick também poderia falar que não queria, né, velho? Ele poderia falar assim, tipo, não, não. Eu não quero, não. Eu vou ficar de boa aqui. Não quero, não. Apesar de que eles decidiram entrar na brincadeira, né? Aí deu no que deu. A parte que eu tô escutando o espaço. Sem ser o espaço da Hebe, é claro. O que é isso que eu tô escutando? O que é isso que eu tô escutando? Câmera de trilho. Uma câmera de trilho escondida nas árvores. Talvez seja uma medida de segurança ou talvez alguém esteja procurando por alguma coisa. Aí, Zé. Nossa, tá super escuro aqui. Ah, tadinha. Mano, é bigaiu não, velho. Cadê você? Eu só vou chamar porque eu tô com medo dela morrer, véi. Você... você fugiu. Eu acho que aquele jogo ficou um pouco intenso pra mim. Eu... É, pois é, eu te entendo. Acho que a Emma sempre foi afim de você, né? Quê? Não, não. Ela só tava tentando fazer ciúmes no Jacob. E eu meio que... fui na onda. Parecia que você tava gostando. Ah... Foi legal ajudar a Emma a fazer ciúmes no Jacob. Foi só... só isso. Não, não vou beijar não, mano. Eu acho que não foi a Emma quem planejou tudo. E quem foi? Ué... A Caitlyn? Todo mundo. Eu acho, mas... Principalmente a Caitlyn. Ela é esperta. Verdade é o desafio é idiota, né? É, você foi lá e caiu, né? Patinho. Talvez faça a gente mostrar como se sente. Apática. Muito idiota. Ninguém aqui é criança. Quem se importa com isso? Não é? Claro. Claro. Depois que beijou a Emma, né? E ninguém... Nunca beija quem tá a fim de beijar nesse jogo de criança. Sacou? Lembra do segundo ou do terceiro dia? Quando levamos as crianças pra aquela trilha suspensa juntos? A gente se conheceu assim. Uhum. Você lembra daquele campista que teve um acidente na trilha? Lembro. Ele ficou com tanta vergonha. Ele achou até que ia morrer. Eu tive que ajudar ele a se limpar antes que alguém visse. Bom, além de você, né? Valeu por não contar pra ninguém. A gente não se conheceu nesse dia. Nos vimos na orientação. No primeiro dia. Foi? É. Tinha um monte de gente. Hum. Mas olha, você parecia meio babaca. Eu disse oi, mas você mal olhou pra mim. Ai, merda. Desculpa. Eu já vi os monitores zoando com os campistas. É, provocando um pouquinho. O Jacob faz. A Emma também, mas... Você não. Eu fiz umas vezes. Mas não porque eu tenho orgulho disso. Todo mundo tem seus momentos. Pare de ir na onda do Jacob. Isso é influência do Jacob. É, eu meio que fico... Igual a ele às vezes. Você não é o Jacob. Não tente ser ele. Quem quer ser igual a ele? Todas gostam dele. Não as legais. E de quem as legais gostam, então? De caras legais que ajudam o campista em uma situação apertada. A senhora me sinto um pouco melhor. Você é louco? Ah, não. Não, se tiver que morrer alguém aí, morre pelo menos o Nick. Não mata ela não, tadinha. Será que é o Silas? Está de sacanagem comigo? Está de sacanagem comigo? É outro javali. Rosna muito. É um urso. É rápido. Escreve. Corre! Isso é louco! Não! Não! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Nick! Meu Deus! Vamos! Vai esconder-se e não correr, velho. Nossa, pior que ele falou que é rápido, né? Acho que a gente tomou uma decisão meio ruim. É, não dá pra correr não. Vamos calar a árvore. Que merda! Tadinho, mano. Ela vai morrer, velho. Tadinho, mano. Ela vai morrer, velho. Tadinho, mano. Tadinho, mano. Nossa, que aflição Eu não quero que ela morra, velho Tadinho Coitado, Jacob Que idiota Na verdade o desafio Esse negócio não presta não Não há possibilidade de sair coisa boa disso Tá vendo? Nossa, isso aí é meio idiota demais Precisa melhorar nisso aí? É, acho que você me encontrou então É claro Se esconder aqui era mais legal quando parecia que podiam pegar a gente É, eu acho Jacob, a gente tinha concordado que isso A gente Era tudo um lance de verão Eu não sei É só É, é que você ama uma plateia, né? Eu não acredito, caralho Vocês deram um beijo de língua Tipo, na frente de todo mundo Que incrível De língua? Você é criança? Não, mas o Nick é Um pouco Olha, eu adoro ele Mas acho que ele nunca viu uma garota pelada na vida Olha, eu não queria dizer isso Mas ele beijava muito bem E sabia exatamente o que estava fazendo Você gosta mesmo de me provocar, né? Ai, não seja tão rancinza Assim que era pra tudo ter acontecido O quê? Quer saber? Deixa pra lá Não Esquece Sai fora, deixa ela sozinha aí Tá Pode ficar aqui sofrendo E enlouquecer Imaginando a língua do Nick Na minha boca Ah Que isso? Ou Você pode pegar umas toalhas Pra que você quer toalhas? Ei A gente concordou Com o lance de verão, né? Olha só O verão Ainda Não Acabou Vai achando, fi Se tiver como recusar Só vou recusar mesmo Ah, não Tá de sacanagem Tá brincando comigo, né? A estrela Vocês viram, né? Uma carta ali, né? Aqui Onde que tá essa carta? Ah, é a estrela Estrelas No céu noturno Guias de luz Sonhos de esperança Propósito Um lembrete Um lembrete De nossa insignificância O nosso medo Do desespero Confie na luz da estrela Com ela Vem a clareza E Às vezes A prova Tá Uma coisa que eu percebi É que Claramente Né? As cartas Elas não Elas não parecem Elas não ficam tão Não fica como um ícone Que você clica e acha, né? Nossa Cara, como que o Jacob é Idiota, velho Tá, vamos lá Ela fala como se ela Controlasse o sentimento Do cara, velho Tipo Não, não É só fazer isso aqui Pronto Edição da Northkill Gazette Um artigo recente Sobre duas pessoas Que sumiram nessa mata Fazendo trilha Até a data da publicação Elas não haviam sido encontradas Talvez nesse Nesse acampamento Aquele que parece ser idiota É o mais legal E aquele que é o Que parece ser legal É os mais idiotas, né? Não sei Tá, legal Peraí, deixa eu ver Acampamento Estrada rochosa Tá Pistas Pedaços de prata Não, mas é... Aqui, ó Uma fotografia desbotada Do acampamento Nos anos 70 De acordo com os nomes Dois dos garotos Na foto Devem ser hackets Ah, legal A Emma sabe Que é só estralar o dedinho Que o cara vai, né? Ah, mano Ah, que droga Toalhas Nada de toalhas Nada? Aqui tem zero toalhas Cusão Mas que merda Vem logo pra cá, Jacob E esses números? Nossa Já tirou a roupa Já Tá Uou Tem alguém ali? Tá legal Eu vou acreditar Que tá tudo bem É, acredite Se quiser morrer Ah, que droga Eu não queria ir lá Com a Emma, velho Caraca Nas horas que a gente pode Dar uma Uma opção da hora Pro personagem Oh Olha o barulho do curvo Na hora que a gente pode Dar uma opção da hora Pro personagem O game não permite, velho Olha o curvo de novo Quero achar o curvo Mas a gente já achou a carta Foi bom Tá Tá Vamos lá na Emma Tá Eu acho que a gente pode só Pendurar as roupas Ou se chacoalhar Tipo cachorrinho Uau Você realmente sabe falar com garotas, né? Não Não Ai, eu posso Porque Olha Socorro Socorro Eu tô me afogando E Preciso de um homem forte E nem um pouco inseguro Pra me salvar Nossa Por que você não chama o Nick? Eu acho que ele ia adorar isso Eu tô te ignorando Ela vai puxar ele pro pé Quer ver? É a cara dela Sabia, mano Te peguei Que merda é essa? Emma tá ficando entediada Ah, ok Ok, agora você vai ver Tá? Eita Para Ai, para De Ser Chato Ai, para Babacca Tá legal Olha Se liga Tá Tira uma foto minha É, tá Tipo assim Para os seus seguidores Ou sei lá Pop 10 caras Que vão te satisfazer No acampamento de verão Então Tem mais 9 O que? Você é bem otimista Hein, jovem Eu acho que esse momento Foi na hora que a Que a Abby Olha o braço do rotor Ai, porra Só pode ser brincadeira Emma Jacob Jacob, tô aqui Você ouviu isso? O que? Ah Foi, foi tipo um grito Tava aparecendo a Abby Mas não era um grito Muito bom, não Não tô ouvindo Tá legal, olha Fica aí Que eu vou rapidinho Ver o que é O que? Será que se a gente pegasse o rotor A gente zerava Tipo E ir embora do acampamento 9 e 20 Mano Calma aí Que a gente vai conversar Aquela foi uma ótima Perturbação da ordem Katelyn Tira o meu chapéu Ou Foi só o empurrão Que a Abby precisava Que mente maligna Quem vocês acham Que vai dar o primeiro passo? Nick ou Abby? Uh, boa pergunta Nenhum dos dois Sei lá O Nick é selvagem Se selvagem Significa um bebê Servo bem comportado Não deixa aquela cara De bom moço Te enganar A barriga dele É um tanquinho De lavar roupa Ah, você também percebeu Então O que a gente faz agora? Continua o jogo? Sério? Só nós três? Tá, Dylan Verdade ou... Parece a Abby Ai meu Deus Bora ajudar Pera, de onde veio isso? Por aqui Vamos Eu acho que foi tudo No mesmo momento ali Que aconteceu Abby Socorro Por favor Nick Ajudem ele Cadê o Nick? Vai, acha o Nick Vai Tá bom Deixa comigo A Espingarda tem muita dispersão Cuidado Tá bom Tá bom Vamos lá Pegar a Thalia Seguir o caminho Isso é tão bom Quando dá certo, né, velho Tão alívio Vamos seguir o caminho, velho Tão alívio 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 Tá de brincadeira Merda, porra, merda, merda, merda Ei! Sai de cima dele, porra! Para, para! Vou atirar Tá muito longe A dispersão vai acertar o nick Você é louco! Se eu atirasse de longe, a dispersão ia acertar o nick Se tivesse de pertinho, era outra coisa, né? Caramba! Que sinistro, velho Floresta Hackett Ah, agora é o Jacob que tá indo Eu acho que o grito que ele ouviu foi o da Abby também, igual os outros Merda Ai, cacete Tem uma garota pelada esperando você ali, Jacob O que você faz? Ok Não, não, não Não, não Não Não, não vou chamar não Olá Chama, vai atrair o bicho Ah, é o que? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, tá ligado Vamos lá Um, dois Tá brincando, mano Que é o cara Fala sério Não, por favor Por favor Por favor, me solta Só Só não me machuca, tá? Ai, meu Deus do céu Que porra é essa? Ih, vai soltar Filho da puta Pô, mas xingou ele do mesmo jeito O que você tá fazendo? Quero É melhor fechar os olhos O que você tá fazendo? Para Para Socorro É nojento, né? Mas é pro seu próprio bem Como assim? Para onde você foi, mocinha? Cara, que da hora Eu acho que esses caras É do bem, velho Eles não é mal, não Mas que merda é essa? Tipo assim, eles estão Abriu Abriu a temporada de caça Tá ligado? E Aquele sangue Ele pode ser pra salvar o cara, né? E tipo Enfim Parece que eu pisquei E você já voltou pra me ver Ah Então O que temos? É a estrela Estrelas Estrelas no céu Noturno Guias de luz Esperança Propósito Ou um lembrete de nossa insignificância Medo do desespero Confie na luz da estrela Com ela vem a clareza E às vezes provas Não é? Lembre-se Sempre há mais do que conseguimos ver Quer que eu te mostre? Tá Parece Que aqueles caras lá É gente boa Não sei Pode voltar então De volta a Hackett's Quarry Vá para Hackett's Quarry de novo Ah, você vai se divertir Ah, legal Capítulo 4 Não entre em pânico Tá Fale sobre o que aconteceu com a Abby E o Nick Enfim Capítulo 4 No próximo episódio Tá Muita coisa aconteceu aqui Eu acho que A gente tem que tomar muito cuidado Com as decisões que a gente toma Porque Nem sempre decisão que a gente acha Que vai ser boa Vai ser boa Agora naquela hora Que a gente foi mirar no cara Para atirar no cara A dispersão poderia ter matado os dois Ou poderia só ter atingido os dois E parece Não sei Tá Parece que o cara É gente boa Parece Que o cara Estava só tentando salvar o Nick Ajudar o Nick Porque senão ele tinha matado ali o Jacob Né Não sei Pode ser que eu esteja enganado Mas parece que Ao meu ver é isso Mas é aquilo também Nem tudo que parece é né Vamos só tomar cuidado Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do like Que ajuda grandiosamente O crescimento do canal Estou gostando demais desse jogo Que está muito Muito envolvente Muito da hora E eu espero que as nossas decisões Continuem Sei lá Salvando a vida de todos eles Só espero que Assim Eu não espero que a Emma também morra não Tá Eu espero que ela viva também Mas né Apesar dela ter feito muita cagada Tamo junto Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou 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 Falou